Vamos chamar então... Daniel Atala, cadê você? Aê, Daniel! Ó, deixa eu falar que o negócio que você me ensinou deu certo! Aê, o perfuminho na porta, a minha vizinha não foi essa semana em casa! Que bom, que bom! Tem que fazer assim, tem que começar assim. Agora eu fiquei preocupado, né? O Bartô que falou que assim que já vem, eu vou colocar o perfume na porta também. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bem-vindo mais uma vez aqui no Chupim, Daniel Atala, o maior astrólogo e tarólogo do Brasil. Aliás, já apresento aqui o Instagram do Daniel. Olha aí, gente, Daniel Atala Oficial. O Atala é com dois L's, tá bom? Então é Daniel Atala Oficial, tudo junto. E é legal você já conhecer também o Queima de Karma, que é um ritual que ocorre uma vez ao ano e tem foco de quebrar toda a energia negativa. É o vigésimo ano que ocorre e tem milhares de pessoas que já passaram por ele e será agora dia nove. Daqui a oito dias. Exatamente, oito dias. Oito dias. Onde vai ser, Daniel? Ele é totalmente online, né? Então as pessoas estão no mundo inteiro, nas suas casas e elas tendo acesso à internet, elas conseguem fazer o ritual e é incrível. E todo ano, só nesse ano, nós já estamos aí com mais de trinta mil pessoas já dentro dessa energia do ritual, porque vem através do canal aqui, ó, né? Que logo, logo aqui no Chupim, gente, nós vamos ter essa placa também. É isso, Daniel, é isso. Mas vou te falar, tudo isso acontece, o Queima de Karma, ele acontece no seu canal, no canal Daniel Atala Oficial, é isso? No canal Daniel Atala pelo YouTube. Pelo YouTube. Pelo YouTube, que a gente pega e divulga pras pessoas e a pessoa entra no site queimadekarmacar.com.br. E que horário vai ser no dia nove? A gente libera o vídeo ao meio-dia e vai fazendo todos os procedimentos. Ai, que legal, que top. Daniel, tô preocupado aqui, eu já recebi uma pauta aqui, já vi meu signo, mas eu queria que você falasse assim, gente, como será a energia da semana que vem? Agora é o final de semana, todo mundo vai repousar, vai pra praia, vai pro campo, vai pro parque, vai pro shopping. Semana que vem, como que vai ser a energia? Então, nós temos esse final de semana já tranquilo, realmente dá pra descansar. E aí, na semana que vem, a gente tem uma lua minguante regendo. Então, o que que acontece? Os nossos objetivos, as nossas vontades e desejos vão estar muito mais fortes. E isso significa, a gente vai ter uma possibilidade imensa de conquistar coisas antigas que estamos procurando. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tá ali querendo um trabalho, ou ela tem um processo jurídico, ou ela quer vender alguma coisa, ou até resolver a vida dela, semana que vem, a vibração é extremamente poderosa. Você que tá ligando o rádio agora, Daniel Atala. Daniel, e para os signos? Tô sabendo que tem signo que precisa de atenção, tem signos que vão ter uma semana muito boa, e tem signos da boa sorte. Então, eu quero começar primeiro os signos da semana boa, o do meio ali. Boa! Então, vamos começar com a semana boa. São as pessoas que vão estar com a semana positiva, tranquila. Não vão estar naquele estágio de grande sorte, mas também não vão precisar tomar atenção. Primeiro signo, touro. Aonde vai ser bom pra touro? Touro tem uma possibilidade muito grande no trabalho, na organização da casa, em ganhar dinheiro. Então, é uma semana boa no foco profissional. Lógico que no foco de amor vai estar mais lento. Então, por isso que tá dentro da semana boa. O segundo signo que nós temos é o Libra. E Libra vai estar muito bom pra fazer planejamento e pra trabalhar estudos. Então, tudo aquilo que tiver com planejar, com estudar, com conversar com pessoas, fechar parcerias, assinar contratos, é uma semana ótima para o signo de Libra. Boa! Já escorpião é uma semana de espiritualidade. Então, intuição fortíssima. Então, todo mundo que é de escorpião vai estar numa intuição fortíssima. Vai poder estar buscando uma energia muito positiva pra si, através das práticas espirituais que a pessoa tem com ela mesma. Ou até das práticas relacionadas a exercícios físicos, a cuidar de si mesmo. O fato é que a espiritualidade de escorpião estará em alta. Então, favorece todas as áreas do signo. Boa! Já Sagitário está muito bem no lado emocional. Então, é uma boa semana pras emoções, pros sentimentos, relacionamento amoroso, familiar e até com amigos. Então, Sagitário pode investir em sair, passear e que vai dar certo tudo aquilo que buscar no emocional. E Capricórnio. Capricórnio. Capricórnio está muito bem na parte física. Isso significa a parte do corpo, aonde cuidados com o corpo, tratamentos estéticos, começar uma dieta, começar a academia ou até tomar atitudes com viagens. Vai estar ótimo essa semana. Então, nós temos já cinco signos que estão na semana boa. Agora, os cinco signos em atenção. Eita, aí já tem que tomar uma atenção muito forte. Porque Ares, que é o meu signo, já vai ter que tomar atenção com o lado social. Amigos, gente, Ariane e Ariana, fecha essa boca essa semana, pelo amor de Deus. Não dê ouvidos a pessoas negativas. Isso vai trazer obstáculos se você deixar isso ocorrer. Já o segundo signo é gêmeos. Olha só, gêmeos também vai ter que tomar muita atenção. Porque existem conflitos em casa e na família. Então, cuidado com o grupo de WhatsApp, cuidado em falar coisas de organização na família ou até querer falar verdades. Vão ter brigas se o signo de gêmeos não tomar atenção a isso. Já o signo de leão vai estar chateado, vai estar triste. Então, principalmente, quem conhece leonino e leonino vai perceber que eles vão estar mais calados. E aí, leonino e leonino, não pense coisas negativas, não atraia o negativo pra você. Porque senão, hum, você vai se dar mal. Já aquário, atenção aos pensamentos. O aquariano e a aquariana vão ter mudanças que vão estar ocorrendo fora daquilo que eles querem. E como aquário é um signo que às vezes é do contra, não sempre, mas às vezes é do contra. Quase nunca. O apresentador é aquariano, gente. Eu tenho que tomar cuidado. Então, mas aquário vai ter pensamentos muito doidos com essas mudanças. Então, cuidado pra não cometer excessos aquarianas e aquarianos. Cuidado pra não soltar a língua demais. Cuidado pra não sair explodindo, porque senão vai ter problema. E o último signo é peixes, que vai ter uma semana cansada. Vai ter uma semana de trabalho pesado, muita cobrança, muito estresse no trabalho. E aí tem que tomar um pouco mais de atenção. O que favorece a peixes é que o amor vai estar bem. Então, mas mesmo assim, como vai ser muito cansado na parte de trabalho, então tá na semana da atenção. E os dois grandes signos da semana que vem da sorte, da boa sorte. Pode rir, Tutu. Eita! Coisa boa? Cancerianos, o trabalho vai estar super, super bem. Vai estar trazendo resultados. Cancerianos que quiserem dinheiro, que quiserem melhorar as finanças, que quiserem abrir projetos ou que querem vender e comprar coisas. É a semana pra câncer trabalhar a parte profissional e financeira. Tá super em alta. E as outras áreas, também favorecidas, tanto família quanto amor, vão estar sorrindo demais esses cancerianos. Semana boa, hein? Boa! Eu vou mudar pra sua casa, Tutu. Não vou mais pro Daniel, não. E o outro? E o outro é virgem, que vai estar muito, mas muito bem no lado amoroso. Virgem vai estar com tudo pra conquistar, vai estar atraindo pessoas pra aqueles que estão solteiras e solteiros. Vai estar buscando sentimentos positivos. Então será uma semana incrível pro pessoal de virgem. E aí, naturalmente, estando bem no amor, tudo funciona bem. Então, 12 signos. A gente vai tocar música na Metropolitana e continua aqui no canal Chupim com Daniel Atala, o melhor astrólogo e tarólogo do Brasil. Vai lá. Tutu? Daniel, eu tenho uma pergunta. É que eu fico o seguinte. Você fala... A gente sempre fala do signo de uma forma do dia que a gente nasceu, né? Exato. Quando você fala da nossa semana, é bom a gente levar em consideração o ascendente, a Lua, as outras informações ou não? Sempre. Porque o que acontece? O horóscopo, ele é feito através da energia astrológica. Então ele se baseia lá nos planetas, ele vai entender essa influência. E a Lua, que é muito importante pra quem trabalha com um contexto esotérico, né? Então é o mapa esotérico que acaba sendo feito. Então, se a pessoa tiver... Quanto mais dados ela tiver, mais ela vai entender o acerto daquilo que tá acontecendo. Se ela souber o ascendente, por exemplo, eu tenho a Ares e eu tenho ascendente em Touro. Então o que acontece? Eu sei que o meu lado de amizades não tá legal. O meu lado social não tá legal. Mas Touro tá me dando possibilidade de trabalhar melhor. Então eu vou focar no trabalho, entendeu? Então isso é muito bom. Boa, boa. Você sabe o ascendente de vocês, menino? Eu sei o meu. O meu deve ser cachorro. Eu e Gêmeos. Gêmeos? Como que tá? Gêmeos? Então, Gêmeos já tá naquela coisa da atenção da família, de tomar um pouco de cuidado. Agora, você imagina, ele tá com tanto o signo dele, que é aquário, quanto o atendente, na semana da atenção. Então a melhor coisa é ficar em paz. Tranquilo. Gêmeos. Gêmeos. Ai, caramba. Ô Daniel, tamo começando o dezembro, é uma época mágica, maravilhosa. Eu queria que você desse uma receitinha pra que as pessoas pudessem, enfim, ter grandes conquistas nesse mês todo. Olha, o que que acontece? A gente começa a semana com o anjo dos estudos no dia de hoje, que comanda a semana inteira. Então o que que ocorre? Tudo aquilo que você projetar, estudar, entender, vai ser incrível. Isso é a primeira coisa. Então, vou ler um livro, vou assistir uma série, algo que agregue a mim. Outra coisa que é muito legal pra este mês de dezembro é investir em folhas que limpem o nosso coração. E aí existem duas delas primordiais que podem ser usadas. Tanto em banhos, quanto no alimento mesmo. Que é o alecrim e o manjericão. Olha aí. Porque alecrim tira mágoa, né? Então quando você tá com água, quando você tá com tristeza, você usa alecrim. Quando você tá pensando muita coisa negativa, você trabalha com o manjericão. E isso vai ajudar bastante. Já tem duas dicas boas aí. Aê! Eu gosto disso agora. Eu vou tomar alecrim até na cerveja. Colocar a cachaça, que é bom. Posso me dar uma pergunta, Beb? Pode. Por favor, Tutu. Dan, me fala uma coisa. Você começou falando da lua, da interferência da lua da semana. O que a lua traz pra gente de uma interferência tão significativa? Porque ontem eu olhei pro céu, a lua tava belíssima. Não sei se tá cheia, mas tive essa impressão que tava extremamente cheia. Porque tava muito bonita ontem. Então qual é a interferência, assim, né? Então, a lua cheia, essa lua cheia que nós tivemos essa semana, mostrou muita agitação emocional. E a gente viu isso nas notícias, né? Quanta agitação, quantas coisas ocorrendo. Agora, nós vamos entrar, a partir do dia 4, numa lua minguante. Então a lua vai nos acalmar. Por isso que a gente vai ter muito foco nos objetivos. A gente vai ter muito foco nas coisas que a gente quer. Uma das coisas que quem tem uma saúde, assim, que tem aquelas coisas comuns. Ah, eu tenho dor de cabeça, ah, eu tenho dor nas costas, ah, eu tenho cólica. Isso vai aumentar, por causa desta lua que nós estamos, entendeu? Então ela tá numa vibração que faz isso pra gente. Muito bem. Olha, eu já quero dizer pra galera, lembrar a galera aqui, que você pode entrar no chat do canal Chupim do YouTube agora e colocar lá o seu nome completo, a sua data de nascimento e uma pergunta que você quer fazer pro Daniel, né? Uma... que ele vai fazer pro baralho. É o baralho cigano, não é, Daniel? Ou o tarô? A gente pode fazer com o tarô, que eu tô aqui na mão. Ah, melhor. E posso fazer com a numerologia, que eu tenho já duas numerologias aqui, ó, extremamente prontas. Olha! O que será que é isso? De quem são esses nomes, hein? Ah! Tu vai ficar alegre com isso. Ah! Você quer saber de quem que é? Eu quero! A gente vai perguntar quando voltar na rádio. Pode ser? Exato. Mas eu posso... Quer fazer agora? Eu só vou dizer uma dica. Ah! Uma começa com N e a outra começa com L. Mas eu não sei quem é. Ah, já sei. Já sei. Já sei as duas. Ah! Sim. Porque essa semana tá rendendo. Posso falar? Então vamos falar agora da numerologia da Larissa Manoela. Muito bem. Larissa Manoela Taques Elias dos Santos. Boa. Esse é o nome da Larissa Manoela. O que que acontece? A Larissa Manoela, ela é uma pessoa que ela tem uma motivação muito grande interior. Ela tem um número 7 interior. E ela, esse número 7 faz com que ela queira muito crescer, mas ela tenha uma briga muito grande com as atitudes dela. Então, o que que ocorre? Ela toda vez, ela quer crescer, mas ao mesmo tempo ela se trava porque ela fica ali querendo saber o que os outros acham. E isso fez com que a situação da mãe dela controlasse muito ela, né? Porque ela tem um interior 7 e ela tem o PI dela, que é a personalidade interna dela, 10. O que que acontece com a Larissa Manoela? A Larissa Manoela tá tendo e vai continuar tendo problemas. Veja, todos nós, que a mãe dela hoje foi indiciada, né? Entre ontem e hoje foi indiciada por racismo religioso. O problema continua ali baseado. Porque desde 2022, a Larissa tem vindo com um processo da necessidade de se libertar. 2022 pra ela foi um ano 21. Então, nos últimos três meses do ano, que era outubro, novembro e dezembro, ela teria muitas brigas, muitas confusões e ela teria que tomar uma atitude. E aí, por que que eu disse que nós tínhamos a história do interior dela? Ela quer tomar atitude, mas se ela não tiver aprovação, ela se sente mal e aí ela demora. Só que em 2023, o que que aconteceu? Ela tinha um 13, um 8 e o número 22 como regente do ano dela. Então, em agosto deste ano, e isso são números, gente, em agosto deste ano, ela ia tomar uma decisão de corte. Ela ia cortar uma situação da vida dela. E aí, o que que aconteceu? Foi o que ela fez. Ela separa dentro desse processo, ela toma uma atitude que faz com que ela tenha uma necessidade de se equilibrar. Só tem um detalhe. A Larissa Manoela, o ano que vem, e finalzinho desse ano, que a gente tá em dezembro, mas começando o ano que vem, ela muda o que a gente chama de ciclo. Ela vai entrar num ciclo de grande emoção, de grande amor, mas o ano que vem vai ser um ano de tanta confusão pra Larissa Manoela. Por quê? Porque aqui, ó, a somatória, ela tem ciclos de seis em seis anos. Então, ela vai estar com 24. Quando ela tá com 24, ela muda de ciclo. E aí, aquele ciclo estável da Larissa Manoela, que veio de 2018 a 2024, entra num ciclo extremamente confuso. Caramba! E é tudo que tá acontecendo na vida dela, né? É, mas se vai piorar... Sim, 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 sim. Meu Deus do céu! É, bicho! Meu Deus da... Ela vai. Porque o que acontece? Provavelmente, a gente ouviu falar da mãe dela hoje. Sim. Mas ouviremos falar também do pai. E isso tá previsto em dois meses. Porque fevereiro pra Larissa Manoela, fevereiro e março pra Larissa Manoela, são meses de extrema tensão no ano que vem. Então, ela vai ter uma tensão muito grande entre fevereiro e março. E aí, quando chega em junho, nós vamos nos lembrar dessas previsões. Por quê? Porque aí é um corte muito forte relacionado à parte jurídica, relacionado à parte financeira. Apesar do crescimento que depois ela começa a ter. Então, a gente vai ver isso. Vou ter que te interromper que a gente vai voltar na rádio. Só um momentinho, Daniel. A gente já continua. Esse é o Chupim na Metropolitana até as 8 horas da noite. Eu vou fazer agora uma promoção relâmpago pra galera da Metropolitana. Opa! Galera que está ouvindo agora o Chupim. Gente, quando você vem com isso é coisa boa. Bartô, eu tenho um par de ingressos aqui em minhas mãos agora. Um par de ingressos pra você curtir o Primavera Sound com a Metropolitana. Que incrível. Meu, dá uma lida aqui nos artistas. Tem The Killers, Pet Shop Boys. Você gosta de Pet Shop Boys? Eu adoro. Eu também. The Cur, Carly Rae Jepsen, Marisa Monte e muito mais. Tem muita coisa boa. Você acha legal? Não, tá incrível esse festival, baby. Então, você que está ouvindo a Metropolitana. O primeiro. O primeiro. Ou a primeira. Tomara que seja a primeira. A primeira. A primeira pessoa que chegar aqui na rádio, que fica na Avenida Paulista, 2200, 14º andar. Hoje, até as 8 da noite, o prazo limite. Você tem uma hora, só o primeiro. E dizer, eu quero o par de ingressos pra curtir o Primavera Sound com um acompanhante amanhã. Nossa, meu. Vai ganhar esse par de ingressos. Fechou? Fechada. Olha isso. Olha, fácil. Facinho, Martinho. Facílimo. Vem embora pra cá correndo, cara. Exatamente. Há duas pulseiras pra curtir. Olha aí. Olha, Thaísa. Já tá aqui em minhas mãos, tá bom? Então, tô esperando você, corre aqui, cola na Metropolitana, que você já vai ganhar imediatamente, tá bom? Fechado. Muito bem, gente. A gente hoje tá com o Daniel Atala aqui. A gente vai pro break rapidinho e vamos continuar com o Daniel Atala. Quero lembrar que o Daniel Atala é o melhor numerólogo do Brasil. Ele fez a numerologia da Nayara Zevedo. Da Larissa Manoela. É, da Nayara Zevedo. Ele vai fazer também? É. Eita! Da Nayara! Ele fez, ele fez, o Daniel Atala fez a numerologia da Nayara Zevedo. Então, a gente vai agora no canal Chupim do YouTube, que o Daniel vai dar uma geral. Por quê? Porque a Nayara Zevedo entrou com um pedido aí de medida protetiva contra o seu ex-marido. E tá uma situação também relacionada à violência doméstica, toda aquela energia ruim, né? Que a gente já sabe. E aí o Daniel Atala, que é o melhor numerólogo do Brasil, astrólogo também, tarólogo, enfim. Ele fez essa previsão da Nayara Zevedo. A gente vai conhecer agora essa previsão no canal Chupim do YouTube, onde eu convido você pra entrar agora, ou quando você chegar na sua casa, tá no carro agora, vai lá e veja o nosso canal Chupim no YouTube, tá bom? Fechou! Já, já a gente volta na rádio, tá? Boa! Que eu vou pra um break rápido, mas daqui a pouquinho tem muito mais pra você aqui também. Segura a onda que o negócio vai ser bom. A gente volta já, já. Daniel, vamos falar da Nayara Zevedo? Vamos, vamos falar da Nayara Zevedo. Ai, ai, ai. O que que acontece? Nayara de Fátima Zevedo, tá? Ela é uma pessoa que se fecha muito pra tudo e pra todos. Devemos lembrar que ela tem um interior dela com o número 9. E esse interior dela pede muito pra que ela não se revele. Então, a Nayara é uma pessoa muito, muito estratégica. Ela pensa muito no que ela vai fazer, ela pensa muito no que ela vai tomar como atitude. E, naturalmente, este processo que ela tá passando na vida dela faz parte desta necessidade dela se mostrar mais, dela se abrir mais, né? A Nayara, ela tem um cálculo, né, de uma missão de vida 13. E o que que é essa missão de vida 13? É uma missão muito, muito complicada, muito difícil. Por quê? Porque ela tem que lidar com perda durante a vida dela. Em todos os sentidos de perdas? Todos os sentidos de perda. Por quê? O que que acontece? Ela tem um processo de ter que lidar com essa coisa de ela se fechar, de ela olhar muito as pessoas, ela analisa muito as pessoas, ela tem um lado estratégico, gente. Isso não é negativo, né, por causa desse 9. E ela tem que aprender a lidar com essas situações, tá? Então, isto é o perfil da Nayara. Sobre a vida dela, tava escrito que ela ia se separar em 2021. Isso tava bem claro ali, né? Ela teria uma mudança muito drástica no ano de 2021, que foi quando ela projetou essa separação dela, tá? Só que, 2023, olha só o cálculo, né, que a gente coloca aqui, ó. 2023 é um 11-12. Então, teria um problema... Isso é número, gente. Isso não tem como. Qualquer pessoa que aprende sabe fazer. Matemática. É matemática. 11-12 dela aqui daria um processo de revelação dela. Ela teria que revelar algo muito negativo. Teria que descobrir algo muito negativo. E aí, o que a gente viu ontem, né? A situação de ela fazendo essa denúncia com o seu ex, né? O Rafael Cabral. Entendeu? Só que isso não vai parar por aqui, tá? Isso vai ter um desdobramento, vai ter um problema bem sério ainda. Por quê? Porque, além da separação, nós vamos ver a Nayara ter aí um processo bem complicado entre ela e ele no meio profissional dela. Então, isso pode atingir a carreira dela bastante, tá? Boa, boa. É, cara... Meu Deus. Eu vou falar pra você. Desde que ela entrou no Big Brother, eu já vejo que ela não ficou mais bem, né? Parecia que ela não conseguia lidar muito bem com as ideias dela, sabe? Não, mas a carreira dela só. Depois do Big Brother... Ah, sim. Isso é verdade, Beb. Só foi caindo. E o Big Brother tem muita potencialidade de alavancar, né? Ou alavancar ou detonar. Sim, sim. Que foi o que aconteceu também com a... Com a... Com muita gente. A mamacita lá. A Karol Conká? A Karol Conká, né? A Karol Conká também, né? Daniel, pra finalizar, meu grande querido Daniel Atala, a galera tá aqui mandando. Eu já vou ler um pouquinho aqui. Luciana Santana. Luciana Maria Costa Santana. A Luciana Maria Costa Santana, ela nasceu em 18 do 12 de 73. 18 do 12 de 73. E ela quer saber da vida dela profissional. Então, o que que acontece? Ela tá num momento de tomada de atitude. Ela precisa tomar uma atitude de mudança. Ela tá tentando melhorar profissionalmente numa área que não é legal pra ela, tá? Então, ela precisa mudar. Haverá uma melhora muito grande pra ela entre fevereiro e março. Isso no final do mês de fevereiro. Muito bem. A Vani Helena Nunes, né? Ela nasceu em 3 do 5 de 54. Ela quer saber da saúde dela, Daniel. Saúde dela tá tomando cuidados. É importante ela ter cuidados com a saúde dela. A gente tem que observar que esse ano pra ela era um ano que ela realmente ia ter um desgaste. Mas o ano que vem, se ela não tomar cuidado, ela vai se sentir muito mais desgastada do que nesse ano. Então, esse ano começava um desgaste e o ano que vem pode ficar um pouquinho mais delicado. A dica é, cuide do físico com médicos e trabalhe a mente. O Rogério Soares. Rogério Soares, ele nasceu em 8 do 10 de 2003. Ele pergunta, eu vou conseguir trabalhar na Covabra? Aqui, as chances são muito grandes, porque mostra uma ascensão profissional pra ele. Então, se ele tá com foco nessa empresa, é isso que vai acontecer. Mas o que diz aqui pra gente, não dá o nome da empresa, mas diz que ele está numa ascensão profissional muito rápido. E a Juliana Pereira de Souza? Ela nasceu em 17 do 3 de 75 e quer saber do profissional. Uma perda profissional tá na frente dela aqui. Até o mês de abril do ano que vem, ela tem dificuldade no profissional. A grande dica pra ela, utilize uma pedra de pirita, se ela gosta de pedras, que é uma pedra brilhante pra trabalhar o profissional dela, pra que ela possa não sofrer esse impacto negativo, tá? E a partir de maio é quando ela começa a crescer. A Domitila Lopes, ela nasceu em 30 do 3 de 82. Ela quer saber da parte financeira dela. Tá bem. Ela vai ter um crescimento financeiro o ano que vem, pra ela vai ser bem bom, hein? Bem bom. Então, aproveita aí o financeiro, pode investir pra crescer. Vai tá bem. Muito bem. Daniel, me diz uma coisa agora. Você, o horóscopo de 4 do 12 de 2023 a 10 do 12 de 2023 tem a lua minguante, né? Agora, eu queria saber da cor, o arcanjo, o alimento, o aroma da semana. Bem, a cor que nós vamos utilizar é todas as cores da terra. A cor principal é o marrom, mas como eu sei que muita gente não usa marrom, então, são cores da terra, né? Então, o areia, o bege. Já o anjo da semana, são o anjo dos estudos. Tudo que for planejamento, incrível. Alimentos amarelos e açafrão pra alimento, vale muito a pena. Então, fazer aquele arrozinho com açafrão amarelo... Ai, que delícia. Ótimo. Ai, uma delícia. Nossa, dá água na boca. Ah, deu mesmo. Não é? Isso vai favorecer. E o aroma da semana é o capim-limão. Então, é aquele cheirinho mais de capim mesmo. Então, se a pessoa achar o capim-limão, melhor. Se não, trabalhar mesmo com o aroma de limão, que também tem esse aroma mais cítrico. Nossa, eu tenho uma espuma de barbear de capim-limão. Vou só usar ela semana que vem. Todos os cheirinhos da minha casa é capim-limão. É isso aí. É isso aí. Daniel, meu querido, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Que Deus te proteja. E muito obrigado pela parceria de sempre. E obrigado pela sua mensagem também que eu recebi a respeito da entrevista da exclusiva, né? Gente, vocês estão de parabéns. Foi incrível. Eu peguei, anunciei no Instagram. Chamei o povo no YouTube. Verdade. Eu sou prova disso. Verdade. Parabéns porque o Chupim, olha, é incrível. Eu amo. E amo muito agora estar aqui junto com vocês. Valeu, que lindo. Valeu, Daniel. Um beijo. Boa semana. Beijo, querido. E se acalma, viu? Valeu. Muito bem, gente.